Bom dia turma do grupo animado. Hoje eu tô aqui pra falar de alimentação, coisa importante. Eu vi no programa da GNT, vocês podem ver que aqui eu tô com um pouquinho de pó de café e com algumas pimentinhas que eu acabei de cortar, pimenta meio bravinha por sinal. Mas dizem que se você tirar a semente da pimenta e passar no pó de café, logo em seguida você pode lavar e comer. Então eu vou mostrar essa experiência pra vocês. Falou que não arde, que a pimenta fica saborosa. Então tá aqui a pimenta e agora eu vou passar no pó de café, vou dar uma batidinha e vou comer pra vocês verem como a pimenta ela fica saborosa. Não vou nem lavar. Realmente, tira mesmo o gosto da pimenta. É igual o rapaz falou, fica muito saborosa. Vou passar de novo, porque tá ardendo um pouquinho, mas realmente dá pra comer assim. Se vocês quiserem fazer isso em casa, pode fazer. Tomando o cu aqui, rapaz de GNT. Tá que pariu?